A questão da invisibilidade, que parece que o negro não existe, não é visível nas ruas, como se não fosse uma presença importante. Historicamente, como já te falei, era o que movia a economia dos séculos 18 e 19, mas a questão da invisibilidade foi por um outro fator, acho que foi uma construção histórica. Nos anos 30, 40, a literatura gaúcha ganhou uma expressão nacional com Érico Veríssimo, outros autores que vinham da Livraria do Globo, também nas artes plásticas, Aldo Locaté e outros, se construiu uma mitologia do gaúcho, que teve uma repercussão nacional muito forte. Em todos esses personagens, tanto na literatura como nas artes, nos próprios painéis, a gente vê que o negro sempre é uma figura periférica. Ele participa desse enredo, digamos assim, mas ele é sempre um personagem periférico. Como se a gente fosse compor uma fotografia que tivesse que estar ali, no fim da fila, no último rato. Então, essa construção desse mito gaúcho, do gaúcho livre, ligado ao campo e também da questão ligada ao trabalho, esse trabalho, principalmente ligado à questão dos imigrantes, tanto negros quanto índios se tornaram periféricos. Eles não fazem parte da imagem do Estado, do Estado mais europeu do país. E uma coisa que é muito interessante nessa questão de não estar ligado ao desenvolvimento, eu posso dar um exemplo, que é a questão das efemérides, por exemplo. É muito comum quando a gente vê 150 anos, 100 anos de qualquer imigração, tanto faz, japonesa, polonesa, alemã, italiana, é comum ver uma produção de uma série de programas, que é uma homenagem justa, mas sempre a frase é essa, o grupo ético tal que com seu trabalho contribuiu para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Quando trata dos negros, nunca é com o seu trabalho, com a sua cultura contribuiu para o Rio Grande do Sul, para a imagem do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa muito importante, porque a questão material, o mundo, o que as pessoas percebem, vem ligado ao mundo do trabalho. Na medida que eu só tenho patrimônio imaterial, parece que não existe trabalho. E a gente vê isso nas ruas, o desenho urbano, nas igrejas, nas esculturas, no nome das ruas, ele não está. Então todos os fatores contribuíram para essa invisibilidade, não só a questão histórica em si, mas depois também esta construção de um imaginário do gaúcho, no século XX, posterior um pouco, nas primeiras décadas do século XX. Hoje a gente já consegue perceber um pouco mais, reconhecer um pouco mais essa herança do negro aqui no Rio Grande do Sul, na comida, como a gente citou ali, das charqueadas. E existe também essa questão realmente da gente ver essa presença dentro da cidade de Porto Alegre, que é o que é o trabalho feito pelo Museu de Percurso. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, exato. Então o Museu de Percurso é baseado em todas as questões que eu já coloquei assim, principalmente na questão da invisibilidade do negro no Rio Grande do Sul e também em Porto Alegre. Nos debates surgiu a constatação de que estava havendo um paulatino apagamento da memória negra na cidade. Isso assim, em formas para que todos entendam como seria esse apagamento. O exemplo mais claro é o Parque Farroupilha, ou a redenção. Tipo, o próprio Parque Farroupilha, até hoje, ele tem o segundo Parque Farroupilha, que foi em 1935 em homenagem à Revolução Farroupilha, ele ganhou o nome de Parque Farroupilha. Mas para a população em geral, todo mundo chama de redenção. Mas redenção está ligada à questão da história negra. Porque em 1884, quatro anos antes da lei áurea, o Agremiação Partemão Literário, que era um grupo de intelectuais do período, eles assinaram um documento junto com a sociedade que era o capitaneiro do movimento que chamava Redenção dos Cativos. Que, de certa forma, ele estimulava os proprietários dos escravos, na época, a libertarem seus escravos. Então, com uma presidência de quatro anos antes da própria lei áurea. Então, ali, aquele local que era Campos da Vaz, passou a ser chamado de Campos da Redenção. Em função disso, e até hoje, mas quando a gente entra na redenção, tem recanto europeu, recanto budista, recanto grego, e praticamente nenhuma menção a esse fato, né, de por que que isso está no imaginário das pessoas até hoje. Também, o próprio nome hoje, o bairro Rio Branco, Mão do Serraga, era colônia africana, era o nome oficial, até boa parte do século XX. E era um bairro de onde saíram muitos pais e mães de santo importante para a cidade de Porto Alegre, nos anos 1940. Mas, também, não há nenhuma menção, nem placas, podia ter um nome antigo, antigo não existe. Os locais também, como o Areal da Baronesa, a Rua da Praia, onde existia o Carnaval, existia um caminho de negro, também a Zenha, não existe nada, nenhum marco, nenhuma menção, então, quer dizer, um pau latim, um apagamento, como se não existisse na história, não tivesse acontecido. Então, isso era uma preocupação muito grande, né, do movimento, para como, né, nós vamos fazer isso, né. Aí surgiu a ideia, então, de que esses lugares e outros, né, vocês têm como exemplo, eles deveriam ser marcados com um monumento. E por que um monumento, principalmente, tendo esse monumento, né, a maioria é feito por artistas negros, mas por que esse monumento, e não se pedir, se puder fazer outro tipo de atividade, como comemorações, falagens rituais, trabalhar com livros sobre culinária africana, que o monumento pressupõe trabalho, que é justamente o que não se falava que existia da parte dos negros, que não trabalhavam, né, eles já chegaram no Rio Grande do Sul em algum momento, né, e não tinha esse trabalho em termos de desenvolvimento. Então, isso, um marco estava ali, ele era visível, era concreto, seria concreto. E também, ele provocaria um estranhamento na população não-negra. Mas por que, como hoje acontece, a vez que se faz o marco, mas cadê o europeu, o indo-europeu? Tem esse estranhamento, mas o estranhamento leva ao debate. Esse é que é o importante. Quer dizer, as pessoas ficam assim, mas por que para os negros, por que não para nós? Aí nós damos conta que tem um homem da rua, que tem arquitetura, que já estão representados. Mas esse debate é importante. E também porque é importante, como qualquer política pública, que o debate também, ele não é só contraditório, ele traz aliados. Ninguém faz nada sem ter aliados. Um dos mais variados grupos sociais e etnia. Então, essa questão de, neste caso, priorizar a cultura material em detrimento da cultura imaterial, que é a cultura negra em si mesmo, a tradicional, vem em função dessa questão do trabalho. E aí Obrigado.